Esse vídeo é uma mistura de um garfo, uma biblioteca, uma bola de sinuca e um ônibus. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje para a gente continuar essa sequência de conexões filosóficas entre o pensamento do autor e várias aplicações do nosso dia a dia. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Hume e o método filosófico que inova e até desafia o racionalismo. Mas antes eu já quero convidar você para vir aqui embaixo, conferir se está inscrito aqui no canal e também se já deu aquela curtidinha no começo do vídeo para ajudar o nosso conteúdo a se espalhar aqui no YouTube. Também não se esqueça de compartilhar e deixar o seu comentário se isso fizer sentido para você. Você já percebeu o quanto que a gente tem uma certa mania de querer se adiantar em relação à convivência com as pessoas? Eu vou te explicar. Por exemplo, você vai conhecer algum professor num curso novo, num ano novo aí da sua escola e você pergunta para as pessoas que já estudaram com ele como é que ele é, como é que ele se comporta. Você vê ele, ou já tinha visto ele entrando nas salas, escuta coisas sobre ele e aí você... ou é sobre ela, né? E aí você tira conclusões sobre esse professor, sobre essa professora para quê? Para se adiantar. Ah, ele parece carrasco, ele parece mais gente boa, eu vou conseguir colar na prova dele ou não. Ela não vai deixar que eu cole na prova dela. Isso tudo demonstra a nossa necessidade de descobrir mais ou menos o caráter das pessoas e das coisas também a partir daquilo que eles apresentam a nós. Da cor da roupa, do jeito de falar, do jeito de reagir, dos gostos pessoais. Hum, eu sei que você pergunta, dos signos das pessoas. Quer dizer, essa necessidade do ser humano de tentar revelar tudo o que a pessoa tem a partir de algumas características ou de um hábito de coisas que ela faz e que são apenas pouco do que ela é por inteiro. Esse tipo de atitude, tá? É normal entre a gente, eu também às vezes me pego fazendo isso, mas ele joga a gente num campo de preconceitos. Porque a gente já tira conclusões sobre o futuro ou sobre como que a gente vai lidar com aquela situação ou com aquela pessoa com poucos dados ou, o mais importante, sem ter de fato experimentado. Tem um filósofo chamado McIntyre que diz o seguinte, o nosso desejo de tornar os outros previsíveis é compensado por nosso desejo de nos tornarmos imprevisíveis para o outro. Quer dizer, tentando deixar o outro previsível para a gente se adiantar quando ele fizer alguma coisa com a gente, o que a gente está fazendo de fato é tentar esconder a nossa também previsibilidade. E isso acaba revelando para a gente que, na verdade, por exemplo, o modo como uma pessoa reage a uma má notícia significa só o modo como aquela pessoa reage àquela má notícia naquele momento, naquela situação. Se você der para ela outras más notícias em outras situações envolvendo outras particularidades, significa que ela vai agir da mesma maneira. O jeito que uma pessoa, sei lá, dobra suas roupas no guarda-roupa revela apenas o jeito que ela dobra suas roupas no guarda-roupa e não que ela é uma pessoa toda certinha no resto da vida inteira. Eu estou falando tudo isso porque, como vocês já perceberam, essa percepção foi a base da obra do filósofo que a gente vai trabalhar aqui hoje, ou seja, o escocês David Hillman. Ele acreditava na capacidade que a ciência tinha de compreender o mundo, mas não que isso significasse que essa ciência podia descobrir toda e qualquer conexão logicamente necessária entre as coisas a partir de experiências que ainda não tinham sido feitas, que fosse a ciência uma espécie de desveladora da realidade e quase do futuro também. Quer um exemplo? A gente pode falar de uma maçã que caiu de uma árvore, atingiu a cabeça de alguém que dormiu embaixo dessa árvore, mas a gente não pode comprovar que o primeiro evento, né, que é essa maçã caindo da árvore, ele de fato ocasionou o segundo evento, ou seja, uma maçã cair na cabeça de alguém. Quer dizer, cair da árvore não ocasiona, de fato, cair na cabeça de alguém. Hillman disse que a necessidade é alguma coisa exclusiva do mundo da matemática e da geometria. Quando a gente está falando de objetos dos nossos sentidos, né, nesse caso a visão, ou do tato, ou da sensação mesmo de receber uma maçã caindo na cabeça, tudo o resto é contingente. Seria insensato da nossa parte dizer que as coisas são necessárias. A gente pode investigar, a gente pode registrar novos fenômenos, por exemplo, mas é próprio da natureza desses fenômenos serem independentes uns dos outros. Ou seja, nada que a gente possa inferir sobre esse evento vai dizer sobre outros eventos ou sobre outras coisas. Só vai dizer sobre a natureza dos próprios eventos. Eles não podem apontar para outras verdades fora de si mesmo, para poupar a gente o trabalho da gente ir lá e experimentar, investigar as outras coisas. O que quer dizer isso que eu estou falando, então? Quer dizer que uma coisa só pode dizer dela mesma, de seu próprio funcionamento, da sua própria essência, e não de outra coisa. Por isso que, né, quando o Hillman vai falar disso, ele está dizendo que não existem atalhos para o conhecimento, para a busca do conhecimento. Cada coisa precisa ser investigada e vai dizer de si mesmo depois que ela foi investigada. Tá, depois de ter falado um pouquinho sobre o pensamento dele, talvez seja o momento da gente parar e perguntar, tá, mas quem que é esse Hillman? Aqui no canal tem vários vídeos sobre ele, eu vou deixar aqui nos cards, mas aqui eu vou dizer rapidamente um pouquinho sobre a vida dele. Ele foi, como eu falei, um filósofo escocês, ele nasceu em 1711, portanto no século XVIII, no comecinho, e ele é conhecido muito pelas suas ideias inovadoras no conhecimento, na moralidade, na religião, e também por criticar filósofos como o Descartes, por exemplo. Hillman estudou Direito em Edimburgo, mas ele se encontrou mesmo, foi na filosofia, depois de estudar Direito, tá? Ele escreveu muitos livros, muitos ensaios importantes, incluindo um que é o mais famoso dele, chamado de Investigação sobre o Entendimento Humano. E além disso, tem investigação sobre os princípios da moral, o Tratado da Natureza Humana, e outras obras também, como o Juízo do Gosto, que tem um vídeo aqui no canal também, que é muito importante para a área da estética. O que dá para resumir da filosofia de Hillman é o seguinte, o conhecimento humano é baseado na experiência e na observação, e não, como diziam outros ali, né, nas ideias inatas. Por isso que ele é considerado um dos grandes nomes do empirismo. Ah, Hillman também era cético em relação à religião, e acreditava que a moralidade, ela não era baseada em princípios divinos, mas a moralidade, ela era baseada em emoções humanas, como, por exemplo, a simpatia, a compaixão, tá? Muitos religiosos, mesmo ali sendo amigos do Hillman, e até discordando deles, dele, não conseguia desfazer essa amizade, porque ele tinha uma fama, assim, de muita gente boa, sabe? O cara devia, assim, ter aquele papo legal, uma presença boa, e apesar disso, ele era considerado também um dos grandes cabeças ali do inuminismo, né? E aí, é difícil afastar de uma pessoa dessa mesmo, discordando dela. Mas, apesar disso, e por causa do pensamento polêmico, ele teve muita dificuldade de encontrar um emprego estável, né, por causa dessas opiniões aí controversas. A Universidade de Edimburgo, por exemplo, acabou até negando para Hillman a Cátedra de Filosofia Moral, por causa dessa postura, assim, vamos dizer, um pouco diferente em relação à religião, né? E aí, ele deixa a cidade depois disso, e assume, então, o emprego como um preceptor de um grande aristocrata inglês. Infelizmente, esse aristocrata era meio desequilibrado, por dizer assim, né? E Hillman acaba se livrando do emprego um ano depois. Em 1746, Hillman assume um cargo mais compensador como secretário do general James Sinclair e vive uma missão ali com ele pela Europa. Ó, uma curiosidade que pouca gente sabe é que Hillman teve, assim, uma proximidade, vamos dizer, uma amizade, né, com Rousseau e levou até Rousseau para a Inglaterra. Mas, olha só, Rousseau acusou Hillman de tramar a própria morte dele, tá? Do Rousseau, eu tô falando. Hillman, então, volta depois para Edimburgo, ali no final da vida dele, e morre em 1776. Ele influenciou muitos filósofos importantes depois da morte dele, incluindo, sei lá, Kant e também o Stuart Mill. Agora vamos voltar ali para as ideias de Hillman, tá? Ou seja, voltar para aprofundamento nas ideias dele, tá? Ele acreditava que apenas dois assuntos eram passíveis de investigação. Primeiro, as relações entre as ideias e segundo, as relações entre os fatos. Vamos lá. As relações entre as ideias, elas são relacionadas a que áreas? A geometria e a aritmética. Por exemplo, 2 vezes 6 é igual a 12. Certinho, né? Essa é uma relação expressa entre números. 6, 2, 12. Isso pode ser descoberto por um pensamento puro, sem precisar de um recurso necessário ao mundo da experiência. Da mesma maneira, a gente pode até provar que os ângulos internos de um triângulo euclidiano formam 180 graus, sem precisar ir lá em todo o triângulo conferir, desenhar, perceber se deu tudo certo. Quer dizer, a gente tem que considerar um resultado matemático certo porque negar esse resultado é se contradizer no pensamento. Uma verdade desse tipo pode ser pensada, pode ser demonstrada, ela pode ser elaborada, mas sem precisar que a gente recorra exatamente à matéria, à experiência material. Por outro lado, então, vamos lá para as outras relações. O modo como a gente prova as matérias de fato, as factuais, é muito diferente. Você quer ver? É possível a gente afirmar o contrário de qualquer matéria de fato sem cair em contradição. O sol vai nascer amanhã. O sol não vai nascer amanhã. As duas frases, elas não se contradizem porque, de fato, isso não é comprovável de maneira lógica. A possibilidade de o sol se levantar amanhã é em todos os aspectos tão concebível quanto a de que ele não se levante amanhã. Para decidir a questão, então, é necessário sair do pensamento e ir em direção ao mundo. Vamos consultar, então, se o sol nasceu, quer dizer, vai nascer amanhã. Através de quê? Da experiência. Para assuntos que não podem ser decididos nem por raciocínio matemático, nem por observação empírica, quer dizer, fora dessas duas relações, Hume sugere um veredito simples, conhecido como o garfo de Hume. Então, ele estabelece o seguinte. Quando a gente precisar revirar ali as bibliotecas, os livros teóricos do mundo inteiro, o que a gente precisa fazer? Sei lá, pode ser um livro de filosofia, de teologia, de metafísica, de escolástica, por exemplo, principalmente. A gente pega o livro e pergunta esse livro tem algum raciocínio abstrato que se refere à quantidade ou ao número? Então, melhor jogar esse livro na fogueira. Por que ele está falando isso? Porque quando eu olho o livro e ele está ali conjecturando sobre o universo, filosofando metaforicamente, metafisicamente, teologicamente sobre o universo, e ele não está fazendo isso por via da matemática, quer dizer, ele não está fazendo matemática, esse livro não serve para nada, porque ele não está usando o único caminho, o único jeito de se fazer isso, que é a experiência, a matéria. Então, nesse livro, só vai ter o quê? Sofisma e só vai ter ilusão. Olha, Hilli colocaria muitas das nossas crenças comuns nessa tal fogueira aí, tá? Como, por exemplo, a ideia de que a pessoa tem um eu, tem um signo, né? De que existem leis naturais observáveis, de que existem causas e efeitos no mundo. Ou seja, Hilli tacaria fogo na maneira que a gente se organiza enquanto sociedade. A gente acaba acreditando nessas coisas que não são necessárias como se fossem necessárias, né? Que a percepção precisa de um eu para perceber as coisas, que padrões de personalidade, de comportamento, de existência existem e que são regidos por leis, né? E que precisam de causas. Mas Hilli diria que a gente adiciona um elemento não autorizado a essas inscrições. A gente tem percepções, mas a gente não vê quem está percebendo. Não tem um eu por trás dessa percepção. A gente observa padrões da natureza, mas a gente não vê as leis da natureza. A gente só vê os padrões dela que podem mudar. A gente vê um evento seguindo outro, mas a gente não vê um evento causando o outro, né? Ou seja, a gente não vê essa relação de causa e consequência. Por exemplo, a gente levanta o braço para chamar o ônibus, mas a gente não vê a nossa vontade saindo de nós, operando o nosso braço e ir lá parando o ônibus. A gente pode até querer acenar para o ônibus, mas isso não faz o nosso braço se mover, porque a gente pode, no meio do caminho, mudar de ideia. O motorista pode, no meio do caminho, não parar o ônibus. A gente está acostumado a tirar a conclusão de uma série de fatos que acontecem concomitantemente, né? Mas aí eles não estão relegados por causa e consequência. A gente vê uma bola branca batendo em uma bola vermelha, que então cai na caçapa, e aí a gente pensa que a primeira bola causou a segunda. Quando a gente diz causou, a gente quer dizer que a consequência tinha, tinha que acontecer necessariamente. mas essa necessidade não é algo que a gente pode observar diretamente no fato das coisas. Vemos a primeira bola batendo na segunda e a segunda indo para a caçapa, mas isso é tudo o que a gente vê. A necessidade não é um fato que a gente pode observar. A nossa crença na necessidade é apenas um hábito que a gente adquire ao ver um evento seguido com o outro evento com frequência. É apenas uma coisa que a gente acredita porque já aconteceu muitas vezes, mas nós não temos nenhuma capacidade de garantir que vai acontecer de novo. Então a gente tem que parar de acreditar nessas coisas? Eu me diria que não. Não tem nada de errado com essas crenças, mas o fato é que a gente não pode provar que elas estão certas. Tudo isso é fruto do nosso hábito, como eu falei. Isso não quer dizer que as coisas que a gente espera que aconteçam no mundo não sejam verdade, né? Quer dizer, é bem possível que amanhã o sol vai nascer, mas provável só depois que isso acontecer. Então a gente tem que o quê? Abaixar as nossas expectativas em relação ao mundo, né? O que eu quero dizer é que o motivo pelo qual a gente espera que as coisas aconteçam assim não é porque faz sentido, mas porque é uma expectativa, um hábito nosso. É importante ter isso em mente, viu? Até na hora de bisbilhotar a vida dos outros ali, fazer um confere nas redes sociais e até de fazer fofoca ou mapas astrológicos. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui embaixo seus comentários, confiram todos os links aqui na descrição do vídeo, também todos os links que eu coloquei aqui em cima nos cards. Aqui do lado, duas sugestões para você continuar entendendo melhor a filosofia do Hewami, tá? Tem um vídeo sobre o hábito e também um vídeo sobre o pensamento dele sobre a arte. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Tchau!